Olá, nessa aula eu vou falar sobre monitoramento de VU. O que é VU? VU é uma sigla para Volume Units, ou Unidade de Volume. Então, quando se monitora o VU, a gente monitora visualmente, a gente olha para um dispositivo ou um gráfico, um indicador visual de como o som está sendo captado em termos de volume, ou seja, a quantidade de som e se ele está alto ou baixo. Então, basicamente, é só isso. É muito importante, na hora de captar o vídeo, você ficar monitorando o seu VU. A gente monitora várias coisas enquanto está captando o vídeo, mas o monitoramento do VU é um dos mais importantes, porque se o volume estiver muito baixo, mesmo que o som esteja limpo, o ambiente esteja bem isolado, como esse, um estúdio, se estiver muito baixo, depois você vai ter que aumentar artificialmente o volume e isso vai implicar em perda de qualidade. Se o volume estiver alto demais, que é o que a gente chama de volume estourado, não vai adiantar simplesmente baixar o volume. A perda de qualidade, nesse caso, vai ser ainda mais visível ou audível, nesse caso. Então, se o volume está estourado, na pós-produção, você pode reduzir esse volume. Ele não vai incomodar tanto, mas ele vai perder muito da definição, vai ficar com cliques e é ainda pior do que você aumentar artificialmente o volume que ficou baixo. Então, é muito importante que quando você está captando o áudio, ele esteja dentro de uma faixa ideal de volume. E não é muito difícil manter dentro dessa faixa, porque essa faixa é bastante elástica. Então, não é um nível de volume muito específico que você tem que ficar obsessivamente mantendo para ter um áudio de boa qualidade. É uma faixa larga, você só precisa monitorar para evitar que ele fique baixo demais ou alto demais estourando. Você está vendo agora um display clássico que costumava existir nos aparelhos de som mais antigos. Eles ainda existem, mas não são tão comuns. Ou então passaram a ser digitais, integrando um painel LCD, por exemplo. Então, essa agulha que se movimenta da esquerda para a direita, ela indica a quantidade de volume que está sendo captado ou reproduzido. Então, repara que é uma escala que vai de números negativos até números positivos. No zero, é teoricamente o volume ideal de captação. Isso continua até hoje. Então, se ele está muito para a esquerda, ele está baixo demais. E para a direita, ele começa a ficar vermelho, além do zero, indicando que ele pode estar estourando. Vamos ver agora como é que é o monitoramento de VU nesse microfone, que é um microfone e gravador digital, que é o Zoom H1. É um dos equipamentos mais versáteis, mais utilizados, porque ele é bastante barato por o tanto de coisa que ele faz. Ele é um gravador digital de alta qualidade com microfones embutidos que podem ser utilizados também, mas que normalmente a gente usa conectado em algum outro microfone. Com um microfone de lapela, ou um microfone direcional, como esse, que eu já mostrei, ou qualquer outro microfone que pode ser conectado aqui com uma entrada P2 ou com um adaptador P10. Eu vou ligar ele aqui. E ele já aparece, por padrão, à esquerda, dois indicadores de VU verticais. Porque ele capta em estéreo, então estéreo significa que são dois canais e eles têm que ser monitorados independentemente, porque pode ser que um canal capte com um volume diferente do outro. Então, eu vou mostrá-lo aqui com mais detalhe. Então, esse aqui é o gravador digital Zoom H1 e eu estou com o microfone de lapela conectado nele e com esse outro microfone de lapela eu estou fazendo a gravação do áudio desse vídeo agora. Aí você consegue ver os níveis de volume dos canais esquerdo e direito, que são essas duas barras que sobem e descem à medida que o som é captado. Quanto mais som, mais alto. O ideal é que o nível de volume não passe de zero. Se ele passar de zero, o gravador avisa que o som está sendo estourado. Por exemplo, se eu aproximar demais o microfone da boca, a minha fala normal vai ficar com o volume muito alto e vai começar a acender essa luz vermelha em cima. Então, isso está indicando que o áudio está estourado. Então, é assim que a gente faz o monitoramento de VU na captação de áudio. Quando eu afasto o microfone, os níveis ficam num patamar mais baixo e mais aceitável. Tem que tomar cuidado também monitorando o VU para que o áudio não fique baixo demais. Se eu afastar muito ou começar a falar muito baixo, aí dá para ver ali pelo gráfico do VU que o áudio não está sendo captado tão bem. Esse microfone tem alta sensibilidade. Então, por isso que mesmo a essa distância que eu estou e falando mais baixo, o VU continua bom. Mas se eu, por exemplo, tampar as entradas de som desse jeito, aí dá para ver só graficamente que a captação já não está tão boa. Alguns indicadores de VU, ao invés de uma luz vermelha como essa, que vai acender agora, novamente, você tem diretamente nesse gráfico, nesse gráfico aqui, nessas barras, uma indicação de que está estourando na parte de cima. Por exemplo, no Premiere, quando você monitora o VU captando direto no Premiere, ele avisa com essas barras gráficas que está estourando quando chega uma cor avermelhada nessas barras. Mas nesse gravador digital aqui, é essa luz vermelha que pisca quando o som está estourado. Esse indicador de VU é um pouco diferente do indicador clássico, que é normalmente horizontal, principalmente os mais antigos, como esse analógico que eu mostrei antes, mas a título de curiosidade e também a imagem que a gente costuma associar mais ao monitoramento de volume. mas esse aqui com essas barras verticais compõe exatamente a mesma função. Tem uma escala numerada muito semelhante que vai de números negativos a zero, que seria o ideal e passando disso começa a entrar na parte em que a gente já está arriscando de estourar o som. Então é isso. Olho no VU para não deixar o som ficar baixo demais e nem estourar e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!